Luz, brisa, coisa boa que Deus me dê Mora no meu coração Luz, brisa, coisa boa que Deus me dê Mora no meu coração Luz, brisa, coisa boa que Deus me dê Mãe, assim, em mim Mãe, assim, em mim Ai dê, ai dê, ai dê Ai dê, ai dê, ai dê Toque se rock and roll, ai dê Toque se rock and roll, ai dê Luz, brisa, coisa boa que Deus me dê Luz, brisa Coisa boa que Deus me deu Mora no meu coração Luz, brisa Coisa boa que Deus me deu Mora no meu coração Luz, Luz Luz, luz Manhã se amou em mim Manhã se amou em mim Ai dê, ai dê, ai dê Ai dê, ai dê, ai dê Toque esse rock and roll, ai Toque esse rock and roll, ai Iê, ai dê, 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 de diamante que Deus espalhou na minha alma.